Olá pessoal, olá pessoal, mostrando aqui o resultado pessoal da planilha de 6 meses, tá pessoal? Vou mostrando aqui, ó, o histórico, tá? O histórico aqui de alguns dias, tá? Mostrando aqui o resultado, ó, vários ativos, tá? Compra, venda, tudo em dólar, tá pessoal? Tá? Então, mostrando aqui pra você, ó, tá? Então, eu peço que você entre em contato, tá? Não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, você apenas vai repassar uma taxa do desempenho, entendeu? Então, entre em contato, eu aguardo o seu contato, vagas limitadas, olha esse resultado, olha esse histórico, tá? E é um histórico recente, tá? Histórico recente, tá? Mostrando aqui, ó, olha a data aqui, ó, para aqui pra você ver, ó, tá? Tem as operações que fecharam hoje também, ó. Então, é isso aí, eu aguardo o seu contato, tá? Me chama aqui no WhatsApp, saiba mais, tá? Provavelmente, tá? Por esses dias aí, já vai fechar essas vagas, tá? Então, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, tá? Então, entra em contato, eu tô à disposição pra ele atender. Me chama aqui no WhatsApp, olha a data certinho, os ativos, tá? E vamos avançando. Muito obrigado, e eu fico aqui no seu aguardo, me chama aqui no WhatsApp.